Em comemoração da Semana da Consciência Negra, a exposição Museu de Memórias esteve presente hoje na UFLA. Com a apresentação de artefatos usados na época da escravatura, a exposição busca divulgar a história dos negros para que ela não caia no esquecimento. Além dos objetos, o grupo Afro-Trespontano apresentou uma roda de capoeira e outras atividades aconteceram no decorrer do dia. Obrigado.